Tinha um cravo no meu balcão, veio o rapaz e pediu-me, mãe, doido ou não? Sentada, guardava o dedo de mal, veio o rapaz e pediu-me, mãe, doido ou não? Dei um cravo, dei um neve, só não dei o coração, mas o rapaz me pediu, mãe, doido ou não? Obrigada.